Fala galera, Dona Ari na área, doutora Tatiane, mais uma vez, a galera sempre pede muito com você aqui, eu fico muito feliz porque eu aprendo, então eu sei, vivi muito na prática, aprendi muito na prática, e hoje eu venho aprendendo com você a parte teórica, acho que isso falta muito, a gente encontra em artigos sempre que é difícil ainda, mas em vídeo é mais difícil ainda encontrar, então hoje o assunto é meu primeiro ciclo que devo fazer, eu acho que é um assunto que muita gente tem dúvida, eu acho que é a pergunta que eu mais recebo no Instagram, quando eu abro para a caixa de perguntas e eu sempre respondo, vou encontrar a doutora Tatiane, vou responder com ela, então assim, como que eu sei que é a hora de eu deixar de ser natural? Eu acho que essa é a ordem mesmo da intenção do ciclar, eu quero ciclar, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o seu limite natural, veja bem, a gente não está dizendo aqui para você, você não vai usar a pessoa sustentável, a gente está dizendo para você, o time correto de você usar a pessoa sustentável para que você tenha mais aproveitamento do que colaterar, então quando você está diante de um treinamento e de uma dieta específicos para essa colonização, principalmente de uma samália, cada um de nós temos uma genética, umas mais favoráveis, outras menos favoráveis, mas a gente já sabe que genética não é destino, é a qualidade da sua vida, é o que você faz durante a sua vida que vai determinar então essa situação, Então primeira coisa, como que está o seu treinamento? Como que está a sua dieta? Você realmente tem periodizado? Tá, Tatiane, me dá um valor disso. Gente, você às vezes não treinou nem um ano, não treinou nem dois anos, mas eu digo, treinou, fez dieta, foi avaliado, você nem fez esses primeiros passos e você acha que aquela genética ruim ou aquele resultado que foi inexpressivo, ele vai ser compensado no esteroide. Não, os receptores no qual a testosterona vai se ligar, eles são os mesmos no qual a sua testa endógena produzida se ligaria ou uma dura testão se ligaria, é o mesmo receptor. Então se seus cúmulos endógenos já não estão dando conta do recado, não esperem muito de esteroides. Então passo número 1, o limite natural que o Donário falou, é a gente compreender e estipular o quanto de massa magra a gente consegue desenvolver em um determinado período de tempo. Se a gente quiser ser muito, muito, muito rígido, vai, uns três anos treinando, dois anos treino, treinando. De verdade. De verdade. Periodizando a sua dieta, de verdade, não se engane, você sabe o que é treino de verdade, você sabe o que é dieta de verdade. Você vai ter nesses primeiros anos de treinamento, de dieta, dos melhores resultados da sua vida. É o período que você mais vai crescer secando. Não estou dizendo que você está pronto para o palco. Eu estou dizendo que aqueles valores de aumento de massa magra e queda de gordura corporal vão ser os mais expressivos nesse momento. Eu falo que por isso que é interessante a pessoa entrar na academia já focada. Isso. Não deixar para ir buscando foco conforme for passando o tempo, porque depois a sua chance de melhorar vai diminuindo. Então, se você entra, já tem um planejamento alimentar, já tem um planejamento de treino, já sabe o quanto que você vai descansar, já tem uma rotina, seus resultados vêm voando. Vêm muito rápido. Vêm muito rápido. Agora, o que acontece? Eu me matriculo na academia, treino de qualquer jeito, dieta qualquer, aí a minha genética é ruim, eu vou ter que tomar alguma coisa para melhorar. Isso é o que mais acontece. Você compensar o seu esforço com uma droga. Isso. É o que eu mais vejo. Ninguém, as pessoas não fazem direito a um dever de casa e querem compensar em droga. Aí eu acho rápido. O ser humano, ele é fantástico em atalhos, né? E para o que a gente está propondo, que é um físico duradouro, um físico que vai escalonando e os seus efeitos colaterais não vão impossibilitar de você usar testosterona, você pode usar testosterona do resto da sua vida. Se você ficar com medo de, ah, eu vou ter que parar a testosterona, vai ter que ser feito um ajuste de, como é que está tão cheio? Você evoluiu em função daquele ciclo passado, aí você já quer aumentar a dose, sendo que você nem conseguiu tirar daquela primeira dose, daquele primeiro ciclo, todo o resultado que você precisa. Uma questão bem bioquímica que é importante falar, a síntese proteica, ela é limitada. A gente precisa aumentar o número de mil núcleos das nossas células musculares, porque é no núcleo da célula que a quantidade de proteínas musculares aumenta. A gente pega a testosterona, ela liga lá no receptorzinho dela, da célula muscular, e esse complexo de testosterona com receptor, eles vão lá para o teu núcleo, qual é o núcleo? O núcleo da célula muscular, do mióxico. E ele vai dar uma informação para a gente, faz proteína muscular, faz actina, faz miosina. Só que essa ordem que é dada para a célula, ela é limitada. Você não consegue fazer a síntese proteica a hora quanto você quer, há um limite. O que a gente precisa fazer? Aumentar a quantidade de mil núcleos na célula. E como é que a gente faz esse aumento de mil núcleos na célula, treinando? Como é que a gente faz esse aumento de mil núcleos na célula? Dando tempo para o seu corpo fazer esse aumento de testosterona. Só o fato de eu treinar, eu aumento minha produção de testosterona? Sim, a gente consegue através do treinamento aumentar a produção de testosterona. O que vai acontecer é que talvez essa produção de testosterona, ela já não passe a ser suficiente para que ela, a volumização de músculo que você está buscando. Os seus padrões passam de, vamos lá, você queria tantos quilos, aí você atingiu esse limite que é natural, que é normal. Isso não é uma deficiência, ah, eu sou menos afortunada que outro, não. Os grandes atletas, põe na tua cabeça, o maior atleta que você realmente admira, esse cara tem um limite natural. E o que ele teve que fazer? Ele teve que descobrir esse limite e ir galgando aos poucos, né? Alguns não fazem assim, ah, e aí a gente entra naquela ideia de que quem pode usar esteroide é quem menos usa. Exato. Isso é clássico, aí você vê, nossa, mas eu sou muito magrinho, então calma aí. Não é para você esse negócio, pô, mas eu já sou grande. Sabe aquela pessoa que você passa assim na frente do supino e o cara já cresce? É esse cara que nasceu para usar esteroide. Eu sei que é muito ingrato isso. Eu conheço pessoas que, tipo, não tomam quase nada e quando tomam dá problema. Tá. Tem um amigo que é assim, ele decide tomar e ele pensou já dá problema. Tá. E outro que toma a vida inteira e nunca deu problema. Eu, eu nunca tive problema. Dá raiva aí, o do nariz dá raiva. Eu nunca tive problema, eu faço meus exames, sempre tá certo, eu nunca tive problema com nada. E assim, é, no meu início eu comecei a usar de uma forma muito errada. Então, por isso que eu venho hoje tentar informar, pra fazer que a galera não comenta o mesmo medo que eu. Porque assim, eu poderia ter ocultado meu tempo de evolução e ter poupado minha saúde. Graças a Deus, eu fui privilegiado, tenho uma boa genética. Então, tipo, tanto para a saúde, quanto para o físico e tudo mais. Porém, eu vejo pessoas que, tipo, não podem tomar. Então, a pessoa não nasceu para tomar, ela não nasceu para tomar. Exatamente. O assunto não é um balde de água fria. Acho que a gente tem que aceitar as nossas limitações. Por exemplo, eu sei que eu não nasci para ser uma wellness. Eu tenho dificuldade de ganho de membros inferiores. Também tem a ver porque eu não gosto muito de treinar membros inferiores. Eu desenvolvo mais membros superiores. Então, eu sempre gosto. Te desatei com o treino de perna. Aceitei. Na marra. Sem tomar nada. Já era. Tá bom? Treino de perna. Eu estou natural. Fechado? Fechado. Então tá bom. Verdade. Então, depois desse treino de pernas aceito, quem sabe eu morro dos meus parâmetros em relação a membros inferiores. Mas eu sei que a minha genética me privilegia muito mais o desenvolvimento de superiores. Então, eu sempre destaquei categorias que no qual eu pudesse ter, digamos assim, pudesse me sair melhor. Então assim, eu olhar para a Fran, olhar para o padrício aqui da Fran, olhar para o bruxo da Fran, não é que é uma coisa impossível de ser alcançada. Mas eu sei que eu vou ter um pouco mais de dificuldade do que talvez ela teve. Agora, se eu precisar desenvolver mais meu dorsal, meu dentóide, meu bíceps... É sua genética? É minha genética. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entender os meus limites. Aí se eu quero ser uma wellness, eu no mínimo preciso ser paciente comigo. E esperar que isso vai acontecer. Mas também não naquela velocidade que talvez aconteceu com aquela pessoa. Mas a genética, ela não destina quem você é. Estou no meu limite natural, me interessei pelo uso. O que que eu faço? Você vai procurar um médico. Você vai encontrar dentro dessa cidade, que eu sei que muitas vezes não é fácil. Muitas pessoas me escrevem assim, eu não tenho médico na minha cidade. Os médicos que trabalham aqui, eles abominam o uso de testosterona. Então vamos lá. A gente tem a tecnologia hoje a nosso favor. Hoje já tem atendimento de consultórios online. Então você já tem médicos que podem fazer esse monitoramento de forma online. Outra coisa, economiza uma grana e viaja para você fazer essa sua primeira consulta. Eu estou falando isso para você porque eu quero que você tenha longevidade no uso dessa testosterona. Eu quero que o teu shake seja bom por muito tempo. E não em função de uma desinformação. Então você vai procurar um médico, o médico do esporte. Os endocrinologistas, me perdoem, não é nenhum ataque direto. Mas o endocrinologistas, ele está mais preocupado ali no tratamento de doenças. O urologista também, o médico do esporte, ele está mais visando a sua saúde esportiva. Isso é legal. O médico que deve procurar. Tem endocrinologistas que prescrevem hormônios. Tem urologistas que prescrevem hormônios. Tem ginecologistas fantásticos que prescrevem hormônios para mulheres. Mas, se você está totalmente perdido e você precisa de uma lista, o médico do esporte, ele ainda é o tipo de médico que mais tem procurado se informar sobre isso. Eu conheço psiquiatras que prescrevem hormônios de uma maneira extremamente inteligente. que vão cuidar da sua saúde mental. O médico, independente da especialidade, ele pode prescrever hormônios. Precisa ter lá um registro específico. Mas o médico do esporte, ele vai conseguir entender também quais são as suas necessidades em função da sua estética, daquele ídolo que você tem. Porque você fala de esporte com ele. E não fique com medo de ir para médico. Porque você pode sair de um consultório médico, já na primeira consulta, com uma prescrição de testosterona. Só que você vai saber a dose que você vai poder usar. Ele vai fazer uma investigação do seu quadro prévio de saúde. Se você já tem na família alguma, estabelecimento de alguma doença que contraindica, por exemplo, algumas pessoas usando testosterona e esquecem que a família é cardiopata. Você não vai sair usando a droga mais anapólica do mundo de primeira vez. E outra, você não vai aproveitar essa dose alta de primeira. Você está jogando tudo isso aonde? Pros colaterais. Pensa, você tem muito mais pele no corpo do que você tem músculo. Se você pensar assim, que dose X de testosterona vai te anabolizar e você não está preparado com esse ambiente hormonal, você vai ter muito mais receptores de testosterona na pele, no couro cabeludo, do que você tem, por exemplo, no músculo. Então você vai ter muito mais colateral do que resultado. Daí você sabe o que você vai ter que fazer? Parar de usar testosterona ou baixar tanto a quantidade de testosterona que ela já não vai ser aquela testosterona que te joga para os limites superfisiológicos que dão o resultado que você quer, por exemplo, com o shake do Danai. Então a gente fala sempre assim, quando vai para a festa, né? Tem aquele amigo que já... Sabe quando queima a largada? Já sai queimando a largada? Não queima a largada. Dá para você curtir a noite inteira o after também dosando. E aqui a testosterona é a mesma coisa. Tem o mesmo doce. Dá para ir para a after. After é bom. Como que deve ser esse primeiro ciclo? Esse primeiro ciclo ele vai ter que ser avaliado em função da quantidade de texto que você tem. E geralmente o médico não vai trabalhar com drogas de maneira empilhada. Você vai começar a usar um tipo de esteroide. Uma droga só. Uma droga só. É o que eu concordo. É o que tipo... O pessoal me pergunta muito e eu respondo. Eu falo, meu, você nem sabe o que vai funcionar com o seu corpo. Experimenta uma droga só. É... Para homem eu penso em testosterona. Por exemplo. Meu, pense em uma droga só. Como é que você coloca duas? Como é que você vai colocar na balança que está no mundo e está no mundo? Você perde aquele eixo de avaliação. Você não vai saber se é a texto ou se é a trombolona ou a nandrolona. Passou ali na prova, na fase 1, você teve o desenvolvimento. Os colaterais foram controlados. A gente pode pensar numa sucessão. Ah, eu quero mais volume. Você pode estar pensando numa nandrolona. Você pode estar pensando em aumentar os níveis de dosagens dos ésteres, de testosterona. Se for uma menina, por exemplo. Você pode estar trabalhando com uma office nandrolona. Periodizando depois com uma nandrolona. Então a gente tem sempre. Primeiro passo. Drogas de perfil de ação mais curto. Porque se você coloca uma boldenona de primeira vez. Uma nandrolona de primeira vez. Você vai perder a chance de controlar os colaterais já precocemente. Então, ésteres de testosterona. A gente podia elencar assim, meninos. Ésteres de testosterona. Pode estar ampliando, juntando isso futuramente com uma nandrolona. Que é mais anabólica. Que vai dar um outro perfil pro teu shape. Meninas, dá pra usar oxandrolona. Dá pra usar um gel de testosterona. Combinado com nandrolona. Nandrolona a gente pode estar fazendo 25, 50, 100 miligramas. Mas assim, não adianta a menina estar pequenininha. E pensar que aquela dose de 50, 100 de nandrolona. Vai cair seu cabelo. Você pode virilizar. Você pode ter muita acne. E aquilo que você buscava que era o shape. Você não vai ter. Você vai ter muito mais desastre. Porque você vai perder o que você tem. Que é ser mulher. E o shape não vai vir. Exatamente. E assim, eu vejo muito hoje ciclos nandrolona de paz. Ou homens tomando só nandrolona. Eu tenho uma opinião. Queria saber a sua. É, eu acho muito arriscado você fazer isso. Tá? Porque a nandrolona, ela não é uma testosterona. Ela é uma droga da família da 19-9. É uma modificação no carbono 19. A gente tirou lá o agrupamento do carbono 19. Modificou a estrutura da testosterona. Colocou mais os carboninhos ali pendurados. E fez a nandrolona. Ela consegue ser mais anabólica. Né? Do que a testosterona. Mas, toda droga. Pensa assim. Toda droga que é muito potente. Ela tem grandes riscos também de danos à saúde. Então, ela vai poder aumentar muito a pressão arterial. Ela vai mexer com a sua própria liga. Então, assim. É uma droga bacana de se utilizar? É. Mas, isoladamente, um homem, eu não concordo. É. Eu também não gosto. Não. Não gosto. Não gosto. Então, ela vai mexer muito com a testosterona do seu bebido. Comportamento. No meu início. No meu início. Até quando eu não tinha tanto estudo. Por exemplo, eu comecei a treinar em 2004. E assim, no início eu não tinha tanto estudo. Não tinha essas informações. Pra mim, não tinha muita lógica eu colocar um grelonha sem uma testosterona. E depois eu fui vendo. Hoje eu vejo vários estudos. Pra mim, ainda continua sem lógica. Entendeu? Então, assim. Eu acho que eu prefiro até isso como base de você ter um grelonha. Eu também. Eu também. Quando você falou assim. Eu sempre aprendo muito. Mas eu sempre aprendo muito também quando eu ouço você falar sobre isso. Porque não adianta. Na prática. A gente tem que convergir a prática com a teoria e a teoria com a prática. Senão a gente vai se tornar hipócrita nesse meio. Não adianta eu chegar e dizer assim. Ah, é tanto Joc Sandrolone. E você não vê. No chão de academia. Esse resultado que as pessoas estão buscando. Então, antigamente. Quando a gente não tinha conhecimento. Quando a gente não conseguia fazer controle de aromatase. A gente fazia essas atrocidades. Mas hoje, já se sabe que a testosterona como base dentro de um ciclo. Ela é muito mais segura. Principalmente para o homem, né? Claro que para o homem. É. Foi até assim. O meu primeiro ciclo. Seu primeiro ciclo. O meu primeiro ciclo. Foi assim. Eu tinha uma farmácia na minha cidade. E era a única coisa que eu podia conseguir confiar. O resto era tudo em um grau. Eu não sabia. Que era que você tinha? Então, eu falei assim. Vou na farmácia que é mais segura. Fui lá. Comprei Dura. E comprei Deca. Nas primeiras semanas. Eu usei só Dura. E depois eu fiz Dura e Deca. Então assim. Pensando. Um cara que não sabia nada. Você também. Que não tinha informação nenhuma. Eu fui bem. Foi. Eu fui bem. Não tive colateral. Eu tive grandes anos. É que ele não existe nesse planeta. Na área é um ser. Tem uns planetas. Aí tem um planetinho que ele vive. Vivo lá. E assim. Não tive colateral. Deu certo. Daí. A partir daí. Eu comecei. A fazer alguns testes no meu corpo. E colocando outras substâncias. De as que encaixam melhor pra mim. As que não encaixam melhor pra mim. E assim. Sem o médico falar. Quando eu fui bater o papo com o médico. Eu já falei pra mim. É assim que funciona comigo. Você pode fazer outros testes. Porém. Na prática. Eu já fiz de tudo. Então. É isso aqui que eu sei gostar. É isso que funciona. Você sabe como é que funciona o primeiro ciclo? Vamos lá. Estamos ou logo? Estamos. Sabe o que? O que mulher pensa? Sempre. Droga probioral. É coisa de menina. Droga injetável. Por mais que nós mulheres. Sejamos assim. Muito mais resistentes às injeções. Que eles façam. Aquelas fristuras. Todas pra tomar injetável. A gente acha que a droga que é dada probioral. Ela é menos danosa. Menos virilizante. Pelo contrário. Não. Não. Eu tenho foto disso. Eu posso mostrar isso em outro momento. Eu tive uma virilização facial muito grande. Eu já tenho o rosto quadrado. É meu isso. Mas eu tive uma hipertrofia de uma seta absurda. Eu tive clitoromegalia. Isso não dá pra mostrar. Tive exotismo. Muito aumento. Daria views. Não era uma coisa muito legal. Daria views. Um clitoris grande. Ah porra. Eu sempre mostro nas aulas um clitoris. Ele é moreninho. Daí eu digo. Não. É o meu. Tá. Porque gente. Aumenta. Faz glande. Aqui. Faz glande. A menina pode ter um clitoris. Um tamanho de 18 centímetros. Você tem uma ideia? Você coloca o seu na mesa. Ela vem e põe o maior. Ela pode ter. 4 quadrados. Já a Ana Carolina. Que tem um timbre de voz mais grave. Cássia Heller. Ou eu mesmo. Que tem um timbre de voz grave. Se eu virilizar as minhas cordas locais. Vocês não vão perceber. Porque eu já falo grave. A Ana Carolina já canta grave. A Xuxa tem uma voz aguda. Uma soprano tem rosa aguda. Então essa forma. Seria legal a Xuxa mudar de voz? Seria. Alguns dizem até que o Anderson Silva devia usar mais testosterona. Então. Mas daí o Ronicórnio vai se ferra. É. A gente deixa isso pros monos, né? Vamos pra última pergunta. Aqui. Como saber quando devo avançar pro próximo passo? Boa pergunta. Quando você deu o primeiro passo. Sim. E você viu que todas as estratégias. Elas foram realmente assumidas, absorvidas. E todos os seus protocolos. Eles foram receitamente realizados. Você se dedica no treinamento. Você se dedica na dieta. Você vai ter resultado. Esse esteroide que você usou. Vai te dar resultado. Aí o que o médico vai fazer? Vai avaliar os seus colaterais. Vai avaliar em função. De toxicidade hepática. De pressão arterial. Vai ver muito também uma questão comportamental. Fez a lição de casa número 1. Aí você passa pra número 2. Então não adianta a gente atropelar. E o que eu quero deixar muito claro. Não é que você vai parar de usar a testosterona. Você vai aprender a usar a testosterona. Da forma que realmente vai funcionar. Senão você só vai ter colateral e não vai ter resultado. E você tá buscando resultado. Eu sei que colateral, ó. Colateral. Ele anda ao lado. A gente espera e controla. Sim. Mas o mínimo que você tem que ter quando você tem colateral. Você tem que ter resultado. Eu vejo pessoas que falam assim. Ah, eu não tô tendo colateral. Será que a droga é falsa ou não? Não. Que bom que você não tá tendo colateral. Não. Você é alcançado. Exato. Você tá tendo resultado e não tá tendo colateral? Que bom. Tá. Eu acho que a gente já deu o tempo. Deu, né? Vamos começar a usar o vídeo por aqui. Você sai desse vídeo me dizendo duas coisas. Um treino. Um treino comigo. Natural. Isso. Suas fotos que eu quero saber o que aconteceu. Do clitones. Não. Ah, bom. Não seria nada agradável. Vou ficar quieto do clitones, não. E é isso. Queria agradecer mais uma vez. Agora vai ficar muito mais fácil. Porque a gente tá em balneário. Então... Estamos na casa do doutor. Então tá muito mais fácil. Pode comer. Pelo menos duas vezes por mês. Eu quero você aqui pra gente. Certo? Então, galera. Gostou desse vídeo? Deixe seu curtir. Comenta aqui embaixo. O que você quer de sugestão pros próximos vídeos. Pode ser que a sua sugestão vire o próximo vídeo. É isso aí. Tá bom? É muito lindo. T exciting. T良 const estable. Tchau. É muito bem. Tchau, tchau.